E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters All Star e como vocês podem ver, né, nós não tivemos aquele eventozinho de push-up, né, acho que é push-up que eles falam em que a Netmarble nos dá, né, tickets e moedas pra invocar os lutadores no final do banner como vocês podem ver, falta apenas 9 horas aqui pra encerrar os eventos que estão acontecendo nesse momento né, os banners da Isla e o banner X, e eles não fizeram aquele eventozinho que eles fazem de login que a gente vai logando e vamos pegando alguns tickets aí pra invocação de personagem, cartas e moedas né, Netmarble não fez isso daí, e bom, né, a gente vai fazer as invocações das coisas que nós temos aqui né, muito bem, então vou pegar aqui o banner de moedas mesmo, cadê, o banner de moedas tá aqui né, que nem eu falei pra vocês, eu tenho só 7 mil moedas, não peguei a Isla, não joguei a torre dela porque pra poder pegar as coisas da torre dela, tem que ter a personagem então eu tenho um total aqui de 7 tiros aqui de moedas EX e como vocês sabem, o único personagem que eu não tenho aqui nesse banner é o Omega Rugal do Coffee 15 né, que ele aumenta o ataque crítico aí dos lutadores EX em 55%, a taxa de crítica em 15 né, sem falar também que ele tem, né, relação aqui com o Poli Rugal, né mano o Poli Rugal tem, né, conexão com ele, isso aqui é muito, isso seria útil pra caramba no Time Attack, né assim como também a Ivy tem, olha só, até a Ivy tem conexão com o cara aqui pra Time Attack interessantíssimo, eu não sabia disso mas enfim, bom, deixando isso de lado, né, até o Orochi também aqui tem, ó, interessante ok, então deixando isso de lado, né, o que eu quero mesmo aqui é pegar pelo menos uma cópia desse Rugal aqui, né o Orochi já tem o completo Despertar 9 com já buildado e tudo mais vocês já viram nas lives passadas que o Orochi tá conseguindo ganhar aí no Plug Implant se ele estiver obviamente bem equipado pra isso, né, não só tem que tá bem evoluído, né mas também tem que tá bem equipado então vamos fazer aqui esses 7 tiros e mais os tiros dos tickets que eu tenho ali, né, do banner da Isla também, beleza? beleza, então vamos lá, vamos ver o que que eu consigo desse daqui, ok, vamos continuar aqui vamos ver se eu vou ter sorte é um só? um só? puta, eu fui no tiro de um só, perdão gente eu fui no tiro de um só aqui beleza, vamos lá ó, alguma coisa interessante aqui, hein será que deu? não deu não deu ok, não consegui nada aqui, né, como vocês podem ver vamos lá, ok, vamos lá e também não peguei nada aqui nesse outro tiro bom, é de se esperar, né a sorte nesse jogo aqui, não é nem questão de sorte, né só as taxas de invocação nesse jogo aqui estão muito baixíssimas aí então não tá dando realmente nada de interessante aí, né você tem que ter muita, muita sorte mesmo pra conseguir pegar esses itens, né senão você não consegue, você não consegue nada aqui vamos lá, vem pelo menos a bordinha ó, vem alguém finalmente vamos ver se é o Rugal é alguém que eu preciso, né vamos lá não, vem o Yuri é, eles tinham que dar pelo menos alguma coisa pra eu poder utilizar, né, a memória porque eu não preciso mais da memória do Yuri já tá no nível máximo ele né, a não ser que sirva aí pro despertar 10, né se um dia eles forem trazer isso daí né, e vamos pro, 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 pros últimos tiros agora, né eu acabei apertando um tiro ali porque alguma coisa bateu na minha porta aqui quando eu tava gravando e eu me desconcentrei então eu acabei fazendo um tiro aqui, né, de, de 100 sem querer mas vamos lá, né vamos ver aqui se nos tiros individuais a gente consegue pegar alguma coisa mas eu duvido, né eu duvido, acho que eu vou continuar sem o Rugal ainda vou continuar sem o Rugal ainda não tem jeito acho que infelizmente esse vai ser o meu destino aqui que é a Charmin 98 ó, tem mais 5 tiros ainda tem chance de vir aí o Rugal, hein faz tempo que eu não tiro um personagem é, EX ou Ultimate em tiro solo, hein, mano faz tempo nesse jogo que eu não vejo essas essas proezas acontecendo aqui no outro jogo que eu jogo eu consegui tirar personagem raro aí né, nos tiros solo, né aqui parece que o sonho é impossível e tá aí, né foi todos os tiros aí das moedas que eu tinha né, como falei pra vocês sem ter a isla eu não posso jogar a torre agora vamos ver aqui se nesses bilhetes aqui eu vou ter sorte, né, de pegar uma isla, né se pegar eu vou ter que jogar a torre com ela correndo porque só tem menos de 10 horas aí pra acabar o banner vamos lá e é claro que não não veio também, né vem aí, ó três personagens gold, né que também já estão totalmente obsoletos não tem nenhuma utilidade se não, né apenas servir aí pra buildar a conta mesmo, né nada demais ok, nós temos aqui mais uma notícia, né pra esse vídeo não ficar curtinho já vamos aproveitar e emendar essa notícia aqui nós temos aqui atualização de avisos de evento no jogo, né atualizado dia 17 do 4 a 1 hora aí em PST, né então aqui é Olá, aqui é a CM Yuri estamos de volta com vários eventos para continuar a proporcional diversão aos contenders aproveite a roleta de suporte ao crescimento de bônus de login rubi durante o período e prepare-se para a próxima atualização com várias recompensas confira mais abaixo mais detalhes então como vocês já podem ver aqui vamos encontrar tesouros brilhantes bônus de login de rubis por tempo limitado então vocês já estão vendo aí que a partir do momento que acabar esse banner já vai começar a próxima sessão aí de rubis, né a gente não sabe ainda se vai ser colaboração ou se vai ser outros personagens a discussão ainda, a discussão não no caso as especulações continuam ainda em cima de uma colaboração eu espero que seja um evento grande se não for uma colaboração que seja pelo menos uma atualização de história porque esses banners pequenos aí não estão agregando muita coisa como conteúdo aí no jogo vocês podem ver aí nesses últimos dias nós não tivemos muito vídeo de The King of Fighters All Star porque, né, pela escassez de conteúdo aqui que eu poderia trazer pra vocês eu teria que inventar alguma coisa aí pra poder continuar trazendo vídeos de cofaz e aí é o que eu tô fazendo eu tô valejando aqui diversos conteúdos aí alternativos aí de cofaz pra que vocês possam se entreter sempre com o jogo né, então pra quem queria saber aí já vamos ter o próximo evento de login aí de rubis temporários né, então já fiquem aí né, torcendo pra ser uma colaboração ou então um evento grande né, e se eles forem fazer uma rerun de personagens que dessa vez seja num banner separado porque aí no meu ponto de vista esse banner da isla o único problema dele foi a adição aí do Ash Prince e da Maki não estou menosprezando a presença do Ash e da Maki são personagens excelentes e muito bom né, mas aquela coisa né apesar de eles serem fortes né, a ausência das pedras desses personagens tanto as pedras normais quanto as pedras lunar e estelar afetam, né muito no desempenho deles então vocês teriam as pessoas que pegaram o Ash e a Maki vão ter que roubar pedra roubar não emprestar pedras né, de outros ultimates pra eles pra eles poderem fazer alguma coisa e vão ter que colocar alguma pedra estelar lunar que favoreça eles de alguma forma seja no seu dano de explosão ou seja em algum outro atributo que seja, né convincente ali, né pra esses personagens também tá certo? então estamos aqui a próxima tela de login aqui de rubis vai acontecer aí na próxima atualização do jogo então fiquem atentos pra não perder nenhum dos dias aqui e pegar esses rubis né, e vão ficar também atentos aí né, aos vazamentos aos dataminers que provavelmente se eles fizeram uma pequena atualizaçãozinha de patch aqui provavelmente já tem informações do que pode ser o próximo banner então vou ficar de olho aí pra saber se vai ter mais notícias ou não a respeito dos personagens aí que podem vir ainda aqui em A Fighters All Star né vamos ter aqui uma roleta também como vocês podem ver a roleta não tem nada de interessante eu acho que a única coisa interessante aqui são as cápsulas aqui né, de crescimento ou então essa cápsula aqui né, que vocês podem ver que é uma cápsula limitada aqui de trevo né pode ser que tenha alguma coisa aqui dentro né, tickets pro próximo banner ou então rubis etc não dá pra saber ainda o que nós vamos ter aqui né, mas é aquela coisa de sempre né vai ter três propagandas pra assistir por dia e com certeza vamos ter missões aí que vão nos dar mais desses tickets aqui pra gente poder fazer mais e mais tiros aí né, eu sempre junto o máximo possível disso aqui e faço os tiros aí né, de roleta tudo no último dia pra poder ter chance de pegar mais uma coisa é o que eu sempre faço né, não sei se vocês fazem o mesmo então tá aqui ó tá falando também onde vocês podem pegar né, as missões aqui pra poder pegar mais tickets de roleta né, sendo aí na no Fighter Growth Support né, você pode jogar 25 vezes é tá, jogar o Fighter Growth Support roleta 50 vezes tá, ele vai dar aqui uma, na verdade isso aqui não vai dar perdão gente isso aqui não vai dar os tickets sim pra rolar não isso aqui vai dar é, recompensas aqui né, essas recompensas que vocês estão vendo aqui ó é, a Lucky Box AP Ruby Box é, de Rubis e por aí vai né então eles vão dar essas recompensas aí pra quem completar esse evento diversas vezes aí num total de 100 vezes aí como vocês podem ver beleza, então é isso né parece que é a única coisa que vai ter vai ter o World Drop Event aqui pra poder pegar as bilhetes aí de roleta como vocês podem ver jogando campeonato olha que interessante faz tempo que eles não fazem uma missão aí né, em que a gente tem que jogar o Championship não, a League Match não, perdão perdão meio que eu vou o que aqui achei que era o Campeonato Championship mas aqui ele traduziu a Liga como Campeonato né, puta merda perdão aí o meu erro gente, mas faz tempo que eles não fazem mesmo um evento aí de Championship até porque né quem só joga isso aí é quem não tem não sei não sei eu não vejo mais motivo pra jogar o Campeonato no qual eu faço também né, já que não tem mais premiação de Rubis e os prêmios que tem lá pra mim não agregam nada também ok então temos aqui o ícone de impulso tá Dream Match aí pra quem gosta do Dream Match vai ter a temporada 23 né, eles vão estar introduzindo aí os últimos lutadores aí né, de Graal Ultimate que no caso é a Isla é a única que foi adicionada né, e aqui nós temos as recompensas pra quem ganhar 5 vezes, 10 vezes 20 vezes ou 30 vezes consecutivas aí sem perder no Dream Match nós temos todas as medalhas aqui né, pra quem é fã desse modo de jogo então tá aqui né as recompensas que vocês irão ganhar se jogar aí 30 vezes seguidas sem perder vai ter mais um passo de batalha aí novamente né, pra você poder comprar mais Rubis né, dá um total de 2.500 Rubis esses Rubis aqui de baixo então se você tá pensando em adquirir mais Rubis aí pro seu jogo pra poder facilitar as suas invocações esse aqui é um passo de batalha que compensa comprar pelo menos o segundo aqui esse primeiro e nem tanto pra mim vocês ignorem o primeiro vão direto aqui no segundo que vai dar mais jogo pra vocês né então temos aqui né eu acho que um resuminho das coisas que a gente acabou de ver aí das promoções de compra dos passos e tudo mais bom uma coisa que eu tenho pra reclamar neste momento aqui é que a Nefmarble tá literalmente seguindo os mesmos passos da SNK a empresa aí né que tem que detém os direitos do The King of Fighters e tudo mais né tem demorado muito pra lançar notícias eles estão muito quietos isso não é normal né pra um jogo de gacha não é normal eles ficarem tão quietos assim né outros jogos que eu jogo estão sempre lançando alguma coisa mesmo que seja notícias bobinhas ou então apenas alguma coisa pra agregar eles estão sempre comunicando com a galera aí o Kofaz tá muito quieto com o meu gosto cara então eu espero que esse silêncio todos dele aí seja porque eles estejam trazendo alguma coisa grande pra nós aí então vamos ficar de olho aí né já tá acabando o evento da Isla faltam 9 horas pro banner dela encerrar se você ainda não invocou a Isla né e tá em dúvida se a personagem é boa ou não dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz testando ela pela primeira vez né onde eu dou eu falo as minhas primeiras impressões o que eu achei dela e o que ela pode agregar nas suas equipes né e né faça as invocações antes do evento acabar se você não quiser invocar a Isla e quiser guardar seus rubis então fica atento aí porque tá chegando mais um banner e pode ser que dessa vez venha a colaboração ou então eu espero né uma atualização de modo história aí né com a história do King of Fighters 11 e também a introdução de personagens novos aí relacionadas a saga Ash se não for a saga Ash provavelmente vai ser alguém do The King of Fighters 15 ou né com muita sorte alguém do The King of Fighters 14 que eu acho que são os jogos que faltam eles abordarem aí né pra poder concluir o elenco do The King of Fighters se bem que estão faltando a Foxy né lá do The King of Fighters 2001 que eles até hoje não trouxeram também para o jogo e também outros personagens aí que ficaram né meio que esquecidos dentro do datamining do jogo né ainda não tivemos a Epic Quest 3 onde nós tínhamos aquelas versões de datamining do Yorikyo e da Shizuru do Epic Quest que nós não tivemos ainda né e também tem outras versões de personagens como Terry 98 Blue Mirror 99 e por aí vai né versões de personagens que poderiam ser bronze, prata e ouro mas Kenneth Marble nunca lançou elas aí pra gente né então é isso pessoal vamos ficar esperando aí ver quais são as próximas novidades vou estar atento aí sempre avisando vocês aqui em primeira oportunidade sobre o The King of Fighters All Star se você gostou dá um like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho e compartilha com os amigos e fãs aí de The King of Fighters beleza? então qualquer dúvida deixe nos comentários que estarei respondendo assim que possível e nos vemos em breve beleza pessoal? então falou!